Boa tarde, ótimo dia a todos, vamos lá de mais um vídeo de cravo Ó esse perto do olho, dá uma furadinha, ó esse é grande Esses cravos de rosto saem fácil, são muito bons para poder tirar, bem mais fácil para espremer E tem muita, olha que grandão, que perto, parece que está inflamado Ó, só faço, só cuticou e apertou Acabei de mostrar agora há pouco, agora vou gravar mais um vídeo para postar no YouTube agora na paz da tarde Postei um de manhã, agora vai outro Ó, esse deu até 100, esse grandão aí de badalufa, parece que está até inflamado É muito cravo no rosto só Um capa servindo já é uma massagem também, massagem facial porque de tanta perto daqui E aperta dali, virou uma massagem, olha o tanto de sangue que tem o olho do lado Vem com a agulha, cutuca, fura ele para não agredir mais a pele, porque mais do que está agredido E aperta ele que ele sai fácil Será que esse porro adesivo não sai, esses não saem, não devem sair não E os cachorros de vizinhança está que late, ó, tem até pelo, nu Esse está bem inflamado, olha Esse tinha muita coisa São muitos, mas são pequenos Ai que nervo, cutucando agulha, apertando agulha, eu tenho pavor de agulha E aí Muita parte com a agulha, eu tenho pavor de agulha, eu tenho pavor de agulha Enquanto o cravo do castro está na luva dela. O cravo famoso com o chão. Enquanto o pontinho de cravo. O cravo famoso com o chão. O cravo famoso com o chão. Está doido. Olha na orelha. Tem também. O pé da orelha. Não pode ter mesmo de agulha não. Porque tem tanta agulhada que toma. Mas também depois que tira os cravos. Tudo dá um alívio danado. Olha que grande. Olha. 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 Vídeo relaxante. Olha. Isso é grande. Olha. 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 O pé sobre. Você aperta direto com a unha. Uma perda é assim. A pessoa aí tá bem judiadados também. Br Jessica. A pessoa aí tá bem judiada também. Bastante judiáda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o grande curso meleca é pura meleca e é nojento mas eu não vou dar acho que o dia todo só assistindo esses vídeos deixe nos comentários de onde que vocês estão assistindo meus vídeos até onde meus vídeos estão alcançando em qual cidade vocês estão assistindo meus vídeos E aí E aí E aí E aí e como se diz na roça apertou pereba o curso saiu E aí e aqui tem que pereba E aí E aí E aí E aí e a e aí pode comer E um em cima do outro, do ladinho do outro. Perdoe o olho. Saiu facinho. Eles falam que tem que apertar até sair o sangue, senão inflama. O que eles estão fazendo é apertar, quando sai o sangue é porque o cravo já saiu todo. Na testa. Furou a testa do caboclo todo. Tá igual a peneira. Será que isso dá no couro cabeludo também? Aqui tá fazendo frio. Frio, frio, frio. Olha a quantidade. A pele dele já está toda destruída. Deve fazer esse procedimento com frequência. Uma bochecha. Como que pode ter tanto cravo assim? Olha o nariz. Na pontinha do nariz, esse dói. Olha o tanto que sai de uma vez. dói, mas é mais fácil de tirar. Tá acabando o vídeo. Fique com Deus. Obrigado. Compartilhe. Curte, compartilhe e se inscreva no meu canal. Espero que esteja gostando. Deus abençoe. Fiquem com Deus. taxa. Não adianta! Põe. Está na ponta do nariz. Põe. Tem um. Põe. Um. 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 Estou em um.